Olá meus dináticos, tudo bem com vocês? Feito de hoje, diquinha para o cabelo Um kit maravilhoso, tá? Que eu venho usando aí, testando Um dos produtinhos que eu tô testando Para tratar os meus fios, certo? E é uma beleza, tá? O ruim desses produtos É que você só encontra em lojas De produtos naturais E às vezes é um pouco difícil De se achar Qual é o produto da vez que eu tô falando? É o kit da Doura Hair Da Belkit, tá? Que é este daqui que eu vou pegar agora Para vocês, certo? Porque eu estou sem apoio aqui atrás Então minha vezinha tá ali Esse aqui, gente É o shampoo e o condicionador Provitance, tá? Da Doura Hair, para vocês É uma linha de produtos naturais da Belkit Então eu tenho shampoo, condicionador E Máscara de hidratação Também, tá? O Provitance Ele promete Fortalecer os fios Da brilho intenso E recuperar o cabelo danificado Esse kit aqui em si Nas lojas aqui de Salvador Eu encontro ele No preço variado De 35 a 40 reais, tá? Pois é, gente Esse kitzinho aqui E eu já vi que Em algumas cidades Você encontra o kit Até de 20 reais Mas aqui o pessoal tá metendo a faca Tem lugares E tem uma conhecida minha Que ela vende esses produtos Por 100 reais Para você ter ideia O tamanho da facada Certo? Mas fazer o que, né? Bom Em Itapuã Aqui, se eu não me engano Tem uma loja de produtos naturais Que ela vende Todos os produtos da Belkit Inclusive O Dora Ré E esse kit sai No máximo 35 reais Para vocês Quando eu tava com a lojinha Eu tava vendendo ele também Por 35 Certo? Mas vamos lá Parar de falar de preço E falar Desse kit Bom A hidratação Ela contém 300 gramas E você pode comprar também Separadamente Em vez de comprar o kit Custa 15 reais A hidratação E o shampoo É um shampoo De 400 ml Gente Eu gostei muito do shampoo Por ser um shampoo leitoso Eu vou apoiar aqui Porque eu tô sem apoio nenhum Por ser um shampoo Leitoso E eu gosto muito De usar Shampoos leitosos Principalmente Quando eu faço Progressiva E é um shampoo Bem cheiroso E limpa Muito bem Tá? Eles falam aqui Que a fórmula dele Especial É de uso diário Fortalecimento E hidratação Esse é o Não Esse é o condicionador Esse não é o shampoo Esse é o condicionador O shampoo é outro Mas como eu já falei Do shampoo Eu vou falar agora Do condicionador Eu confundi a estampa Tá? Acontece Vamos lá falar Do condicionador Como vocês viram aí A minha reclamação Maior do condicionador É que ele é Ralo Muito ralo É a única reclamação Que eu tenho Desse condicionador Só é isso Por ele ser ralo O shampoo Ele é um pouquinho Mais grosso Né? E eu prefiro Na minha opinião Condicionadores Que tenham textura De hidratação Porque na minha opinião Eu acho que eles Envolvem mais os fios Hidratam mais os fios Sela mais do cutículo Do que esses ralinho Pra mim É como se eu não estivesse Passando Nada no cabelo Tá? Minha opinião Mas eu vou pensar Esse condicionador Ele deixa o cabelo Bem hidratado Bem macio Mesmo Você sente Quando você passa Que o cabelo Está desembaraçando Está hidratando Eu lavei o meu cabelo Com o shampoo Lavei umas duas vezes Passei hidratação Mecha por mecha Não fiz vídeo Tá? Porque a partir de agora Os vídeos de hidratação Não vai ter passo a passo Pra vocês Só venho aqui mesmo Mostrar o resultado Do cabelo E falar um pouquinho Sobre o produto Certo? Então eu passei No meu cabelo todo Eu cheguei por 10 minutos Ele pede pra deixar De 3 a 10 minutos Nos fios Enxaguei E condicionei Deixei o cabelo secar O natural Fiz minha toca E agora eu vim finalizar O vídeo pra vocês E o resultado, gente É esse aqui Espero que dê pra ver Porque eu ainda Não acertei Lá em iluminação Né? Então Tá aqui pra vocês O cabelo Tá bem brilhoso Não deixou o cabelo Pesado O cabelo Tá bem soltinho Bem alinhadinho Que é o que a gente gosta De um cabelo Bem alinhado Tá? E O tratamento Que eu tô fazendo Nos meus fios Dando prioridade A produtos Que fortaleçam Os cabelos Tão ajudando muito A queda Então Em breve Eu já estou votando Com o meu negão Pois é Né? Não vejo a hora Porque minha raiz Tá vermelha E já está me agoniando Com isso Né? Então o kit da semana Pra vocês É esse daqui Da Pro Vitam C Da Doura Ré Certo? Ele tem Ele diz que dá Brilho e proteção Fortalecimento E hidratação Para os fios É Fórmula especial Com ácido Ascórbico Mais Vitaminas A e B Fortalecimento dos fios Hidratação Proteção Crescimento E saudável Revitalização De brilho E pH Equilibrado Deixa eu tentar Ler aqui A máscara Um pouquinho Porque gente Essas letrinhas Sabe? Mata com qualquer um? Né? Vamos lá A máscara capilar Provitam C Doura Ré Tem sua fórmula Enriquecida Com extrato De laranja E acerola Que Ai Repõe Vitaminas A, B e C Capazes de atuar Sobre os fios Dos cabelos Contribuindo Para realçar Ainda mais Sua beleza Deixando Os intensamente Nutridos Renovando Sua Suavidade E brilho Os fios Ficam Reforçados Da raiz As pontas Visivelmente Saudáveis Resistíveis Leves E soltos Tá? Então É datação Para fortalecer Aí Os fios Então Essa aqui É a diquinha Para vocês Da semana Kit Provitam Da Doura Ré Tá? E eu só quero dizer Doutora Ré Da Doura Ré Da Bel Kit Que vocês encontram Em qualquer lojinha De produtos Naturais Aí Para vocês Então É isso Meus amores Mais uma resenha Mais uma diquinha De hidratação Tá? Produtos Que eu estou usando Aí Para Deixar o cabelo Mais saudável Mais fortalecido Mais valeável Mais sotinho Mais lisinho Tudo de bom Do jeito aí Que a gente gosta Não é isso? Então é isso aí Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Dê seu like Aí Ative o sininho Tá gente? Vê se o sininho Está ativado Certo? Ative o sininho E até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau 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 Tchau